Música Olha só, nós estamos na feirinha Por do Sol, também faz parte aqui do nosso Encontro dos Rios. Sabe por que essas matérias do Encontro dos Rios? É porque a gente achou muitas diversidades. E por isso que nós estamos aqui hoje na feirinha Por do Sol, que é representada por mulheres. Música Rodolfo dos Santos das Plantas Mazé Carvalho, artesanato em cerâmica Sônia Maria Messias, tiaras e acessórios Germina Leal, com bordadinho aqui na mão para mostrar para vocês E convidando a todos para visitar aqui o Encontro dos Rios Maria Merigome da Silva, bijuteria em semente Marília de bonecas Mazé, tudo bom? Tudo ótimo A gente está vendo aqui muitas coisas lindas, maravilhosas. Todas elas feitas por você? Uma boa parte, sim. Outras é minha mãe que faz também. Sim. Aí, como você fala da sua mãe, eu te pergunto. Esse ofício já veio assim da sua mãe? Você estava vendo a sua mãe fazendo e aprendeu? Não. Antes a gente trabalha com tijolo. Tijolo comum. Nas olarias. Isso. Aí como as olarias foram desativadas, a gente começou a praticar artesanato mesmo. A gente tem uma outra peça aqui, Mazé, que chamou muita atenção, que é a nega namoradeira. A namoradeira. Por que esse nome? É porque ela é de tom bonita que ela fica na porta da janela esperando seu amado passar. Aqui é vaso de decoração. A gente chama de garrafa. Bom, saímos do artesanato da Mazé e chegamos aqui na dona Antônia Bezerra com suas bijuterias lindas, maravilhosas, para enfeitar sempre a mulher. Estamos na semana, no mês da mulher e é importante. Nós trabalhamos com duas linhas, que é a linha industrializada, que são esse tipo de bijuteria, que é essa aqui, e essa linha mais artesanal. A linha mais artesanal a gente trabalha só com fios, com semente, com couro, com tecidos. Essa feira, essa exposição, ela é uma exposição realizada por algumas associações, por membros de algumas associações. E a gente está aqui todo sábado e todo domingo. A partir de que hora? A partir de 8 horas até as 5h30. Estou aqui com a dona... Sônia Messias. Dona Sônia Messias. Dona Sônia, o que a senhora tem de bom para oferecer para a mulherada? Tem vários ascensórios aqui, como faixas, viadas... Todas feitas à mão? É, tudo artesanal. Isso aqui, Luiz Carlos, são os turbantes que, inclusive, as novelas estão inserindo muito nos seus personagens. E você sabe, passou na novela, é sucesso. Cai na boca do povo. Como é que você começa esse trabalho com essas bonecas que são muito solicitadas, Monique? Bom, primeiramente, a gente começa com o molde, né? Eu faço os moldes das bonecas, o tamanho que o cliente pede. E, tipo assim, a gente tem também a mini, né? São bonecas pequenas que servem para... São bonecas feirinhas, que servem tanto para você colocar no carro, né? Com o enfeite. E quarto da criançada. Isso também. Isso é criatividade aqui direto da feirinha Pôr do Sol, no Encontro dos Rios. Tudo bem, Dona Meire? Tudo bom. Bacana, tá aqui já, né? Esse trabalho feito... Aqui é o artesanato, tudo. Aqui é rami com fio de seda. Isso aqui são as sementes que a gente trabalha. Açaí com cascalho de buriti. E aqui é a nossa marca. Nós temos uma associação chamada Bioarfe, com 12 mulheres. Dona Germina, que tipo de artesanato a senhora está fazendo agora? Eu faço, estou fazendo aqui bordado, porque eu trabalho mesmo com bordado. Esses outros produtos é a alternativa, para a gente fazer mais um pouco de dinheiro. Trabalhamos com bordados há muito tempo. Nesse bordado nós fazemos tudo de utilitários. Nós temos uma associação bem organizada, que uns ficam para uma parte, no final de semana, outros ficam para outra, mas todo mundo produzindo. Porque nós participamos de feiras, não só essa, Pôr do Sol, aqui no Encontro dos Rios, mas participamos das feiras de rua, na rua formatizada. Participamos de feiras no Brasil inteiro, nesses outros estados, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, e por aí vai. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Criatividade, aqui direto dos cartões postais de Teresina mais maravilhosos, que é o Encontro dos Rios, diretamente da feirinha Pôr do Sol. Quer mostrar sua história na TV? Liga para a nossa produção, 3133-3377, quem sabe a próxima pode ser com você. Com as imagens do meu brother, Luiz Carlos, a edição de Tati Guimarães, e os trabalhos técnicos do meu amigo Sebastião, estamos encerrando mais um... Criatividade! Criatividade! Obrigado.